Chegou a hora, é o minuto zero. Há clássicos. Cá dentro e lá fora, jogos decisivos e muito, muito para decidir. Vamos a isto. Começamos com o prato principal. Sábado, 8h30 da noite, dragão. O futebol pode ser fértil, tem surpresas, mas é muito lógico dizer que esta é realmente a última hipótese de se reabrir o campeonato na luta pelo título. Para isso, o Futebol Clube do Porto tem de fazer o que aconteceu sempre com Sérgio Conceição, ganhar ao Sporting em casa. Os dragões marcam no seu estádio para o campeonato há 54 jogos e essa é uma excelente arma para contrariar Rubana Mourinho, um técnico que ganhou 3 dos 5 jogos que fez contra os dragões. Esse não é o único clássico da ronda. Já esta sexta-feira há duelo em Guimarães, onde o Vitória atravessa o pior momento da época, com 5 jogos sem ganhar. Uma boa oportunidade para os achadrezados, que não ganham no Castelo há 20 anos, precisamente na época do título. Ainda assim, o Boa Vista empatou 7 dos últimos 10 jogos fora do Bessa. Será que dá empate outra vez? No domingo, depois da campanha europeia, o Braga tenta aproveitar o clássico para ganhar pontos à concorrência e vai à casa do Nacional. O momento da equipa de Carvalhal no campeonato é muito bom e contrasta com o Nacional, que perdeu os 2 últimos jogos. Segunda-feira é a vez do Benfica, que recebe o Rio Ave. Duas equipas em posição abaixo do esperado. Com o Benfica a ter, ganho apenas 1 dos últimos 7 jogos na Liga e com o Rio Ave a poder fazer história. É que vai ser o trigésimo jogo na luz e nunca ganhou. 4 empatos, 25 derrotas na casa do Benfica. Em Itália, o Milan precisa de reagir para ainda poder lutar pelo título. E a ocasião não é a melhor. Vai à casa da Roma, onde só ganhou uma das últimas 8 deslocações. Há 3 épocas. E atenção que a equipa de Paulo Fonseca ainda não perdeu para o campeonato em casa, nos 12 jogos que aí fez nesta Série A. Dois jogos a destacar em Inglaterra. O líder abre a jornada em casa com o sensacional West Ham. 1º contra 4º. A equipa de Guardiola está com uma impressionante série de 13 vitórias seguidas. Portanto, derrotá-la a tarefa hercúlea. E o West Ham bem que tem de se ceder para o conseguir, já que não ganha ao City desde 2015-2016. No domingo, o United visita Stamford Bridge sem margem de erro. Isto, se o objetivo ainda for o título. O Chelsea melhorou com o Tomás Turrell e não perde há 9 jogos. Mas essa série não é melhor do que a da equipa de Bruno Fernandes, na condição de visitante. É que, fora de casa, os Red Devils não perdem há 19 jogos na Premier League. É um campeonato completo. Em Espanha, também 2 jogos. Um Atlético, em má forma, pode ver a concorrência aproximar-se ainda mais, porque vai à casa do Villarreal, onde não ganhou nenhuma das últimas 5 visitas. Antes disso, o Sevilha, que está em grande forma com 6 vitórias seguidas, recebe o Barcelona. As duas equipas voltam a jogar 3 dias depois, em Camp Nou para a Taça do Rei. Mas este jogo tem o aliciante da discussão pelo 3º lugar e é também uma boa oportunidade para a equipa de Lopetec acabar com a malapata no campeonato contra o Barcelona. Não ganhou nenhum dos últimos 10 encontros contra os Blaugrana. Finalmente, chamada de detenção para o campeonato holandês. O PSV tem de ganhar ao Ajax para ainda ter hipóteses na luta pelo título, mas para isso tem de marcar algo que fez em todos os jogos de campeonato até agora. e travar um Ajax que está com 7 vitórias seguidas e em velocidade de cruzeiro para revalidar o título. É hora de rematar. Ao ângulo atirou Olivier Giroud, num Chelsea onde continua a não ser indiscutível, voltou a mostrar aptidão para os grandes golos, e fez uma superba bicicleta que deixou o Atlético de Madrid em maus lençóis na Champions. De recarga chutou o Leipzig. De repente o campeonato alemão está outra vez com o interesse no topo. Quer porque o Bayern deu umas abébias, quer porque o Leipzig soube aproveitar. Ao lado rematou o Marítimo. Contra o Futebol Clube do Porto não pode ser surpreendente perder, mas isso, aliado a várias vitórias de aflitos, fez com que a equipa caísse para o último lugar. Há que reagir rapidamente, senão está tudo contado e é hora de jogar e assistir. Fico com a agenda televisiva e bons jogos. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto